Olá, seja muito bem-vindo a essa série de 7 dicas onde eu estou te ensinando como vencer a procrastinação. Hoje a gente vai ver a dica número 5, que é muito interessante e vai facilitar muito a sua vida. A dica é a seguinte, faça o comportamento que você quer começar a ter virar um hábito. É muito complicado a gente conseguir colocar em prática atitudes que nós tendemos a procrastinar, a adiar, porque elas estão nos pegando em alguma área. Ou você acha muito difícil, ou você acha chato ou monótono, ou você acha que é muito complexo e não vai dar conta, ou você está acostumado a procrastinar e você precisa modificar isso. Acontece que depender apenas da força de vontade, a força de vontade tem limite. Então, por exemplo, você quer parar de procrastinar o fato de que tem que fazer exercício físico, precisa ir para a academia de ginástica. Já dei umas dicas, inclusive, como é que você alcança isso de começar a ir para a academia, de levar a sério. Mas você não pode mais procrastinar isso, você não pode adiar, você não pode dizer amanhã eu vou, no final da tarde eu vou, semana que vem eu vou. Você precisa ir. Enquanto depender só da força de vontade, a força de vontade vai durar por um tempo, mas tem uma hora que você vai cansar, tem uma hora que outros atrativos vão gritar mais alto e você vai acabar deixando de lado essa ação, esse comportamento. Como é que a gente faz para não ter que fazer tanta força cada vez que tiver que colocar esse comportamento em prática? Fazer com que ele vire hábito. E como é que se constrói hábitos? Hábitos são ações repetidas muitas vezes. Como é que você aprendeu a escovar os dentes? Escovando os dentes muitas vezes todo dia após as refeições. Normalmente hábito, inclusive, ele tem alguns rituais, ele repete alguns horários, ele repete alguns procedimentos, por isso vira hábito. Se você cada vez faz de um jeito diferente, é mais complicado virar hábito. Horários, momentos específicos, isso ajuda o hábito a se formar mais rápido. Então tenha, por exemplo, um horário para ir para a academia, tenha um ritual de como é que você se arruma para a academia, tenha toda uma série de passos que você faz, a tua garrafinha que você enche de água, a toalhinha que você pega, a roupa que já está preparadinha lá, o tênis que já está do jeito que você precisa. Procure ir nos mesmos horários porque isso vai fazer com que o comportamento vire hábito. E depois de ele virar hábito, você não precisa da força de vontade para fazer acontecer. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem que o dia que não vão para a academia passam mal, é ruim, o corpo já acostumou, já virou hábito. Eu sei que para os mais sedentários acreditar que um dia você vai sofrer por não ter ido na academia parece praticamente impossível, mas isso é verdade. Por quê? Porque virou hábito. Então faça coisas que facilite para o teu cérebro entender que aquilo é um hábito e no momento que virar hábito vai fazer parte do teu dia a dia, você vai parar de adiar, de procrastinar e vai conseguir vencer aí esse grande limitador. Aproveite a dica de hoje, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, deixe seus comentários e a gente se encontra amanhã para a dica poderosa de número 6. Até lá!